Um avião da Força Aérea Brasileira caiu durante exercício aéreo em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Acompanhe agora na reportagem de Rafael Santos, da Jovem Pan Natal. Era por volta de 1h05 da tarde quando o avião da Força Aérea Brasileira, do modelo F-5, caiu em uma área de mata próxima a vários condomínios, no bairro Parque das Nações, em Parnamirim. Logo, vários vídeos se espalharam nas redes sociais. O avião explodiu! O piloto ejetou! Rapaz, o avião caiu ali agora, viu? Olha a fumaceira, ó. Em um deles, é possível ver a aeronave ainda em chamas no céu. Já em outro vídeo, é possível ver a nuvem de fumaça que se formou. Carlos Henrique estava trabalhando bem próximo ao local e viu como tudo aconteceu. A gente estava retornando para o segundo período do expediente. A gente estava aqui, tem uma hora de descanso, nós estávamos descansando. No momento que o avião passou, ele já subiu pegando fogo. Subiu pegando fogo. Aí, aqui atrás, aqui no muro, eu não sei dizer se caiu alguma turbina ou foi o fogo mesmo que pegou aqui de lado do condomínio. Aí ele passou aqui direto para cima dos condomínios. Quando chegou próximo às casas, quando ele livrou, ele injetou, caiu depois na imagem do rio, que eu acredito que é a imagem do rio aqui atrás. Como ele caiu, a explosão foi muito feia. A base de 5 a 10 minutos já passou o helicóptero da base, aí foi para lá. E com um pedaço, ele saiu para o sentido da Natal, acredito. Acredito que o rapaz deve ter escapado e ter saído bem com o serviço que ele fez, para evitar um acidente maior que justamente se fosse nas casas aqui do condomínio. Mas a gente, todo mundo ficou assustado, né? A gente que trabalha aqui, graças a Deus não aconteceu nada. O que a gente podia ter acontecido até na área da gente que a gente está trabalhando, que um fato desse a qualquer momento pode acontecer, do jeito que eles fazem os treinamentos. Então, foi muito assustado para nós todos, mas infelizmente não aconteceu nada com a gente. E acredito que o piloto deve ter saído muito bem. Até o momento, não se sabe ao certo o que pode ter causado o problema no caça. O piloto será ouvido. O caso será apurado pelo Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, o SENIPA, que é vinculado à Força Aérea Brasileira. O Corpo de Bombeiros informou que foi ao local e atuou para debelar as chamas.